Os 26 estados e o Distrito Federal se afundam em dívidas que passam dos 587 bilhões de reais. Falta dinheiro para pagar salários e manter serviços essenciais, como saúde e segurança. Os governadores reclamam que a crise econômica reduziu a arrecadação e esvaziou os cofres públicos. E eles pedem a ajuda do governo federal. A União prometeu transferir para os estados e o DF parte do dinheiro que entrou no país com a lei da repatriação. Mas, segundo os governadores, isso não é suficiente para tirar as contas do vermelho. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul declararam o estado de calamidade e voltaram a Brasília para pedir socorro. O Ministério da Fazenda apresentou um plano para tentar aliviar a crise. As dívidas dos estados em situação mais grave ficam suspensas. Mas os governadores teriam que cumprir algumas exigências, entre elas a privatização de empresas públicas. E para conversar sobre a crise dos estados, nós recebemos João Fleury, secretário de Fazenda do Distrito Federal, e Adolfo Saxida, doutor em Economia. Muito obrigado pela presença de vocês. Secretário, vamos começar a nossa conversa falando sobre a dívida. Segundo o Banco Central, os estados devem quase 590 bilhões de reais ao Tesouro e aos bancos públicos. A minha dúvida é, quem é o culpado por essa dívida? É a União, que cobra juros muito altos, ou são os estados que não são bons pagadores? Na verdade, isso, você tem que retroagir. Na época, existiam os bancos públicos nos estados. Naquele momento, os estados emitiam títulos. Esses títulos, evidentemente, muitos deles não tinham lastro e isso acabou gerando um passivo muito grande. Foi o que a intervenção do governo, na época, o governo federal, fez um grande acordo e assumiu, em últimas vezes, esses passivos e refinanciou esses passivos, ainda no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Isso que gerou essa dívida. Naquele momento, os estados escolheram o melhor índice, que é a LGPDI mais 7 ou mais 9, alguns casos são dessa natureza. Só que isso, evidentemente, virou um passivo hoje impagável. Porque alguns estados, por exemplo, os grandes devedores, eles criaram um limitador de um percentual da receita corrente líquida. Que não pagam nem o principal. Eles pagam o encargo, mas o valor só vai aumentando. Então, você pega estados, por exemplo, igual a Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, que eram grandes devedores. Se você verificar a dívida, a época, e corrigi-la a preço corrente, a dívida hoje é 3, 4 vezes maior. Então, essa dívida hoje é impagável só para os estados, porque você acaba com a possibilidade dos estados investirem. Porque hoje, boa parte dos recursos são para pagar a dívida. Adolfo, você concorda com isso? Quer dizer, foi essa negociação que foi mal feita ou tem uma parcela de responsabilidade também dos estados na hora de pagar essa conta? Em primeiro lugar, eu acho que a renegociação das dívidas de 99, ela foi um pouco infeliz. Por quê? Porque ela não criou os mecanismos necessários para efetivamente abaixar as dívidas dos estados e criar a solvência. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que é isso que tem que nortear o nosso país. Qual é o tipo de sociedade que nós queremos? Porque a renegociação das dívidas, do jeito que foi feita no passado e que vai ser feita hoje, ela privilegia o devedor. Então, de acordo com a renegociação das dívidas... Explica um pouco o que ela... Ela, pelo seguinte, porque o subsídio que cada estado recebe da União, quando ele renegocia a dívida, ele está atrelado à magnitude da dívida. Então, quanto mais endividado está o estado, maior o subsídio. Então, eu pergunto para você aqui, quem é o bom governador? Se você aceita renegociar dívidas, o bom governador é aquele que é irresponsável, é o que gasta todo o dinheiro do mundo. Sabe por quê? Porque na hora de renegociar dívida, ele vai receber muito subsídio. Já aquele governador responsável, que cuida do dinheiro, ele não vai ter dívida. Só que, para poder financiar o devedor, ele vai receber menos recursos do governo no futuro. É isso que tem que acabar. Nós temos que alinhar os incentivos. Vamos premiar quem é responsável e vamos punir quem gasta demais. Como é que está a situação do Distrito Federal, secretário, nesse ambiente de estados, devendo muito mais do que deve? O Distrito Federal está numa situação confortável em relação a essa dívida? Isso é realmente confortável. O Distrito Federal tem o menor índice de endividamento no que diz respeito especificamente a essa dívida que está sendo refinanciada atualmente. Tanto que nós não vamos participar dos programas de refinanciamento, porque eles são opcionais. O único benefício que nós estamos tendo é exatamente o que foi dado para todo mundo, que foi a suspensão do pagamento por seis meses. A partir de janeiro, a gente volta a pagar a dívida normal que a gente tem aqui junto ao governo federal. Perfeito. Adolfo, essa dívida não é uma novidade. Pelo menos 25 anos é uma constante no noticiário, no trabalho dos gestores públicos. Mas você acha que o componente, a conjuntura econômica, agora, com queda de arrecadação, acabou por agravar essa situação? Olha, a gente pode sempre culpar a conjuntura. Mas é o seguinte, por dez anos a conjuntura foi favorável. De 2003 até 2012, 2013, você tinha tudo favorável no país para fazer os grandes ajustes. Sabe o que o nosso país fez? Aumentou o salário de funcionário público. Resultado, agora que a crise chegou, não tem dinheiro para pagar as contas. E nesse ponto, se me permite o secretário, eu vou discordar um pouco do senhor. Nenhum Estado brasileiro está bem, não. O próprio DF está com dificuldade. O que acontece é que o DF, talvez por ter sido melhor administrado, a dificuldade aqui é muito menor do que em outros lugares. Mas não tenho dúvida, nos anos futuros, estados e municípios vão ter problemas seríssimos nas suas contas. O nome disso? Aumento de salário de funcionário, previdência de estados e municípios e mais gestão. O secretário, o que o senhor está a dizer sobre isso? Eu concordo, em nome de general. O grande problema dos estados, os que são mais jovens vão ter o problema mais tarde, mas o próprio Distrito Federal, que apesar de ser um estado jovem, acho que quando ele trouxe um número muito grande de servidores que vieram para cá na sua origem, que muitos já estão aposentados, nós temos hoje 214 mil entre ativos e inativos. Sendo que hoje nós já temos, nós temos 133 funcionários, 133 mil ativos e já temos um grupo bastante significativo aposentado. Esse ano a nossa previdência já vai ter um déficit de 2 bilhões e meio, que eu tenho que cobrir com recursos do Tesouro. E você tem uma perspectiva nos próximos 10 anos de praticamente quase todos os professores e os servidores da área de segurança se aposentarem nos próximos 10, 15 anos. Isso vai se tornar um valor impagável. Então nós vamos ter que fazer, aí não é só o Distrito Federal. Os estados todos que têm problemas nessa natureza terão que adotar medidas para que você reduza esse passivo no futuro. Você tem que buscar alternativas. Por exemplo, uma forma é capitalizar esses planos de previdência. Adolfo, você falou um pouco mais cedo de que os estados agiram mal na época da bonança. De que forma eles poderiam ter se preparado para esse período de vacas magras? Bom, o primeiro passo era não construir estádios de 2 bilhões de reais num lugar que não tem jogo de futebol. Mas os estados, alguns deles, construíram estádios de futebol. Outros criaram linhas de metrô que não ligam nada a nada. Você foi que... Outros ainda deram muitos aumentos de salário. Em alguns casos, teve estados que mudou a escala de funcionário público. Isso pode parecer bobeira, só que na hora que você vai colocar, por exemplo, um servidor para um hospital, você não consegue ter o servidor. Por quê? Porque você reduziu o horário. Então, você teve um problema de gestão gigantesco. Nitidamente, você teve problema de corrupção em vários estados. Mas, acima de tudo, os estados gastaram demais, demais da conta. E não se preocuparam com a previdência. Hoje, não é só estados, não. Vários municípios têm mais funcionários que estão aposentados do que ativos. Como é que você paga uma conta dessa? Secretário, o senhor mencionou que o Distrito Federal está em uma situação um pouco mais confortável do que outros estados em relação à dívida com a União. Mas a gente pegou alguns números no site do próprio GDF e lá a gente constata o seguinte, que os gastos com pessoal e encargos sociais representam quase 70% das despesas. Já os investimentos, eles representam menos de 3%. A minha dúvida é, é possível sair desse buraco sozinho ou os estados, para lidar com essa finança do dia a dia, também vai precisar recorrer à União? Olha, na verdade, a União não é capaz de atender todas as demandas de todos os estados. Porque a própria União tem um déficit esse ano de R$ 170 bilhões e, para o ano que vem, está projetado um déficit de R$ 135 bilhões. Então, obviamente que ela não vai socorrer todos os estados. Ela pode facilitar algumas operações de crédito, a própria questão da secundização da dívida, que é uma certa alternativa. Mas também é um problema de curto prazo. Nós estamos falando aqui de questões de longo prazo. Previdência é questão de longo prazo. Então, obviamente que os estados vão ter que fazer esforços. Nós, aqui no Distrito Federal, estamos fazendo e entendemos que tem que ser feito. Mas, em algum momento, os servidores vão ter que ser chamados a pagar esta conta. Não tem jeito. Essa situação, o que eu quero dizer é que você vai ter que aumentar a contribuição previdenciária em algum momento. Exatamente porque essa equação não fecha. E quando você tem uma perspectiva de que cada vez mais, vou te dar um exemplo, a folha de pagamento do Distrito Federal, ela cresce 3% ao ano, em termos de que se chama crescimento vegetativo. Se eu não der reajuste, não, ela vai continuar crescendo. Isso dá R$ 600 milhões por ano, aproximadamente. Cada vez mais, então, esse percentual de receitas que será usado para pagar salário será maior. Você terá cada vez menos capacidade de investimento. Essa conta, a sociedade não vai estar disposta a pagá-la. Então, obviamente, você vai ter que chamar o servidor e dizer, nós vamos ter que dividir essa conta em algum momento lá no futuro. Futuro esse que é muito próximo. Adolfo, você acha que isso é uma medida correta, é uma medida justa? Porque, no final das contas, esse aumento de contribuição, por exemplo, do servidor público, privatização de empresas estatais que já se cogitou, isso não acaba refletindo no serviço que é prestado para o cidadão? Não sei te responder. Não sei se é justo. Eu sei que é necessário. O que eu posso te dizer é, eu não sei se é justo você chegar com um servidor que foi obrigado a contribuir para uma previdência e falar, ó, você não vai se aposentar por esse valor. Eu acho que não é justo. Mas as opções aqui não são, você vai receber tudo ou vai receber um pouquinho a menos. A opção hoje é, ou você recebe menos ou você não recebe nada. Então, nesse sentido, o ajuste tem que ser pesado. E não é só previdência. Você tem que privatizar várias empresas. Você tem que criar fundos imobiliários. Está cheio de cidade e estado que tem terreno. Para que você está vendendo aquele terreno? Faz o seguinte, aluga aquele terreno, cria um fundo imobiliário para você receber faturamento da empresa. Isso nos Estados Unidos é muito comum. Você chega num shopping americano, você não paga o aluguel da loja, você paga a porcentual do faturamento. Então, para que nós temos o estado de um lado e a empresa do outro? Não, vamos trazer o estado para ser parceiro das empresas e gerar emprego. Porque isso é fundamental nesse momento. Secretário, no caso do Distrito Federal, além dessa majoração da contribuição previdenciária, que outras estratégias o governo está estudando? Por exemplo, é criar um fundo de previdência, os modos que o governo federal já criou. Nós temos já um projeto na Câmara hoje, que seria um fundo de previdência complementar. Evidentemente que isso vai valer para os servidores que entrarem no futuro. E você vai criar um teto de aposentadoria, como foi feito no próprio governo federal. E à medida que você tenha servido, é claro que isso não vai se resolver no curto prazo, mas no longo prazo isso é uma medida bastante interessante. E evidentemente que você vai ter que também trazer uma perspectiva de como resolver esse problema. Porque o problema do Distrito Federal, ele não é de longo prazo. Daqui a 5, 10 anos, o Distrito Federal terá problemas graves de pagar a previdência. Ele vai estar igual aos outros estados que já estão hoje no Brasil. A União propôs um acordo para aliviar a situação dos estados. Mas alguns governadores reclamaram das contrapartidas exigidas pelo Palácio do Planalto. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o programa Entrevistas sobre a crise nos estados. Nós conversamos com o João Fleury, secretário de Fazenda do Distrito Federal, e Adolfo Saxida, doutor em Economia. Secretário, a Câmara aprovou recentemente um projeto para alongar a dívida dos estados e concederam uma moratória para aqueles que estão em uma situação mais grave. O projeto original que foi aprovado aqui pelo Senado exigia contrapartidas duras, como privatizações, suspensão de contratações e até o aumento da contribuição previdenciária. Por que os governadores resistiram a essas contrapartidas? Porque, na verdade, eles teriam que aprovar nas suas assembleias legislativas. A gente está vendo o caso do Rio de Janeiro e outros estados. O próprio Rio Grande do Sul também está tentando aprovar várias medidas de contenção, de redução de gastos e também de aumento de contribuição previdenciária. Você não tem a garantia, muitos governadores não vão conseguir aprová-los nas suas assembleias. Porque você, na verdade, os deputados representam diversas categorias e muitas vezes os próprios servidores de algumas categorias têm uma influência grande sobre isso. Isso, evidentemente, leva aos governadores a entenderem da impossibilidade de honrarem essas contrapartidas. Agora, sob a perspectiva do governo federal, ele não vai poder abrir mão delas. Ele não vai ter nenhuma garantia, ele vai alongar, ou seja, ele vai dar um waiver de pagamento durante 36 meses sem que nenhuma garantia que os estados, ao final, poderão voltar a honrar esses compromissos. Adolfo, você acha que é por aí, foi esse temor de não conseguir aprovar a lei, ou existe uma certa resistência dos estados a admitirem o cumprimento dessas contrapartidas? São medidas duras, né? Olha, eu vou ser bem honesto para você, no Brasil está cheio de gente querendo aplauso. O Brasil precisa hoje de um estadista. Então, o que acontece é que as pessoas não querem dizer as verdades que doem. E a verdade que dói é que o Brasil empobreceu. Nós estamos mais pobres. Não dá para ter os mesmos níveis de serviço que tinha no ano passado. Isso implica o seguinte, tem que reduzir gasto com saúde, tem que reduzir gasto com educação, tem que reduzir investimento, tem que reduzir salário de funcionário, tem que privatizar empresas. Agora, esse é um discurso duro e que político não gosta de fazer. Agora, ou nós vamos encarar a realidade de frente, ou a inflação vai voltar. Será que é isso que a população quer, a volta da inflação? Porque essa é a solução. Ou nós vamos adequar o nosso gasto à nova realidade, ou a inflação volta. Eu prefiro fazer algo responsável, reduzir o gasto público e privatizar muitas empresas. Secretário político nenhum consegue se eleger com uma plataforma dessa. Como conciliar essa necessidade que o Adolfo coloca e a prestação de políticas públicas que são necessárias também? Na verdade, eu acho que essa máxima não é bem, mas na verdade, alguns estados, você teve governadores que fizeram grandes ajustes fiscais e foram reeleitos. Exatamente porque os fizeram. Você pode, eu sei que são muito poucos, mas existem uns três ou quatro estados aí que fizeram e os governadores foram reeleitos. E eles hoje estão em uma situação bem pior do que aqueles que não fizeram nada. Porque até os governadores não foram reeleitos porque realmente deixaram as despesas subirem muito. Hoje, os estados não têm capacidade de pagar essas despesas. Então, eu acho que, na verdade, é assim. E aí, concordando com o que foi dito aqui, nós temos, obrigatoriamente, que enfrentar essa realidade. E o grande problema hoje da crise é que a demanda pelo serviço público aumentou muito. Então, aqui no GDR, por exemplo, a demanda pelo serviço da área de saúde e da educação, vou te dar alguns números. Hoje, 30% das demandas da saúde são de pessoas de fora do Distrito Federal. E nós tivemos, esse ano, um aumento só na rede pública de educação de mais de 20 mil novos alunos que entraram na rede. Por quê? Porque as pessoas que pagavam uma escola, às vezes pequenas escolas, pararam de pagar, pararam de pagar os planos de saúde. Então, você, na verdade, está tendo um problema reverso. A crise aumentou a demanda pelo serviço público e, evidentemente, que nós não vamos conseguir suprir essa demanda. Isso é claro. Adolfo, isso não mostra uma espécie de contradição com o que você acabou de pregar? No sentido de que, se as pessoas estão sem dinheiro, se a economia não está girando, as pessoas não têm salário para acessar, por exemplo, um plano de saúde ou uma escola particular, não é natural que elas procurem justamente o Estado para prestar esse tipo de serviço? Esse enxugamento não poderia acelerar esse colapso? Não, com certeza elas vão procurar o Estado. Agora, o que eu estou te dizendo é o seguinte, a realidade mudou. Você tem que mudar também. Então, por exemplo, nós temos, não dá para pagar salários como pagavam antes. Então, eu quero até parabenizar o GDF nesse ponto. Porque tem que chegar lá e não pode cumprir reajustes de salário que foram acordados em base irresponsável. Teve governador aí que eu estou prometendo reajustes que são impossíveis de cumprir. Então, o que precisa é isso, é coragem. E tem mais, a população brasileira, ela não é boba. Quando você fala olho no olho, passo a passo, as pessoas vão entender. Agora, repito, o exemplo tem que vir de cima. Não dá para você pedir sacrifício para a população de um lado e do outro a Câmara aumentar salário de vereador, como acontece em alguns municípios. Ou então o governador ficar liberando gente para ir fazer curso em outro lugar. O ajuste tem que ser para todos. Eu tenho certeza que a população brasileira vai apoiar quem chegar e prometer. De maneira clara, acabou o dinheiro. Não tem o que fazer. Secretário, eu queria insistir um pouquinho nesse ponto. Como é que essa crise compromete a prestação do serviço público? Eu queria explorar um pouco mais. Eu sei que a sua função é fazer o dinheiro durar até o final do mês. Mas os seus colegas secretários precisam de mais dinheiro para cada um deles conduzir sua política pública específica em cada pasta. Como é que faz esse equilíbrio, secretário? Na verdade, esse equilíbrio hoje você não consegue atender 100% dessa demanda. O que acontece é que você piora a qualidade do atendimento. Na verdade, hoje no Distrito Federal, citando como exemplo, aí não é um problema do Distrito Federal. O Brasil inteiro, a saúde piorou no Brasil inteiro. Você pode ter um ou outro local que tenha pontualmente alguma melhora ou tenha estabilizado. Mas como a demanda aumentou muito, você não consegue atender toda essa população que foi para buscar esse serviço. Evidentemente que a qualidade piorou. Você tem cada vez mais filhos, você tem cada vez menos remédios para poder dar à população, principalmente remédios gratuitos. E você tem filas para as pessoas se internarem na UTI, para se submeter a cirurgias. Essa é uma realidade crua. Então, como foi bem dito aqui, é o seguinte, a população vai ter que entender que o Estado é incapaz de atender toda essa demanda. Essa equação, ela não fecha e de alguma forma a população vai ter que entender isso. Agora, os servidores públicos também vão ter que entender que não há nenhuma possibilidade onde você dá reajuste, por exemplo, para os servidores públicos. Porque aí é uma escolha. Se você der reajuste, você não paga o salário. É uma escolha simples de ser feita. Adolfo, voltando para o projeto que foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados, que prevê essa renegociação das dívidas, caso a União conceda esse alongamento e essa moratória sem que essas exigências, essas contrapartidas, estejam escritas ali na letra da lei, você acha que isso pode acabar funcionando como um risco maior para os Estados? Ou seja, na medida em que eles não se comprometerem com essas contrapartidas, eles podem acabar se afundando ainda mais sem esse esforço de ajuste fiscal? Acho não, tenho certeza absoluta disso. Veja só, a chance do Rio de Janeiro era uma lei dura no Congresso Nacional. Porque aí o governador do Rio ia chegar na Assembleia Legislativa e falar, Olha, gente, nós precisamos seguir a lei que foi aprovada no governo federal. Se o governo federal aprova uma lei que não exige contrapartida nenhuma, como é que o governador vai chegar na Assembleia Legislativa e pedir uma coisa que politicamente nem o governo federal está pedindo? Agora eu repito, será que esse é o país que nós queremos? O país que privilegia os devedores? Será que é isso que nós queremos? Um país que ajuda o governador irresponsável e pune os que foram responsáveis? Eu acho que esse não é o caminho. Secretário, o senhor já falou anteriormente que o Distrito Federal não pretende aderir a esses programas de refinanciamento e alongamento de dívida. E de moratória também não é o caso. Mas, pelo que o senhor conversa com os seus colegas secretários de Fazenda, qual que é a disposição deles para, de fato, aderirem a medidas duras como essa? O senhor percebe um clima de concordância com essas contrapartidas? Na verdade, alguns estados já estão hoje, nesse momento, inclusive em algumas das suas assembleias, aprovando medidas muito duras. Goiás está fazendo isso, inclusive aumentando a contribuição. Já aumentou, aprovou ontem, está 14,5% a contribuição da Previdência. Rio Grande do Sul está fazendo medidas extremamente duras também lá. E vários estados que não fizeram terão que fazer. Porque é simples, senão eles não vão conseguir no ano que vem cumprir as suas obrigações. Mas, nós estamos chegando a um ponto que vários estados em 2017, que não será um ano que a economia vai crescer 3% ou 4%, e quando a economia cresce, você tem uma perspectiva de aumentar a receita corrente líquida. Isso dá uma, digamos assim, melhora um pouco essa situação atual que os estados estão vivendo. Como isso não vai acontecer, vai ser um ano ainda muito duro, muitos estados entrarão em colapso outra vez no ano de 2017, além dos que já estão. E eles vão ter que adotar essas medidas. Isso não tem jeito. Senão eles não vão pagar os salários, não vão pagar os despesos correntes. E investimentos não farão nenhum. Eu agradeço a presença de vocês aqui. O programa Entrevistas fica por aqui. Eu conversei com o João Fleury, secretário de Fazenda do Distrito Federal, e Adolfo Saxida, doutor em Economia, sobre a crise nos estados. Se você tiver críticas ou sugestões, ligue de graça para o Alô Senado. O número é 0800-6122-11. Para ver este e outros programas da TV Senado, acesse o nosso site senado.leg.br.tv. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto